Eu adoro que a seda, o que a gente chama seda, vocês chamam mortalha, que é a palavra tão bonita. Mortalha, é. No Brasil, a mortalha é o que se envolve um morto, uma múmia, vamos dizer. Sim, cá também. Tem o duplo significado. Também pode significar... Mortalha. Não, exatamente. É tão forte pra gente, assim, quando alguém pergunta, tem uma mortalha? Uau, aqui comigo. O que você fez de errado? É muito radicalmente diferente da portuguesa. Isso é curioso. Eu acho que a gente é parecido muitas coisas. As relações afetivas, a amizade, até no humor, a gente se entende muito bem e tal, na língua, obviamente, mas na política eu acho que são mundos muito, muito diferentes. O humor tem, eu acho que um pouco essa função, que é a piada, uma das funções da piada, eu acho que é, às vezes, mais do que bater, derrubar um governo, não, eu acho que o humorista não consegue mudar de fato nada, mas eu acho que ele gera um laço entre as pessoas que assistem, um laço afetivo entre a plateia, do tipo assim, eu entendi essa piada, você também, temos algo em comum, sabe? E o que eu mais gosto de fazer teatro é sentir uma plateia irmanada pelo riso, fazer uma piada e todo mundo ri, você ri do lado da pessoa que você nem conhece, você ri ao mesmo tempo que ela, de repente vocês viram irmãos de uma mesma sensação, vocês se comoveram, no sentido de vocês se moveram junto pra algum lugar, pro mesmo lugar. Então, parece um pouco o transporte coletivo, sabe? Teatro, acho que vocês se transportam coletivamente de um lugar pro outro. Então, o programa de humor, tipo o Greg News, o programa do Ricardo, tem algo em comum que é, você tá criando uma comunidade que assiste aquilo, que ri da mesma coisa. Quando uma pessoa de fora vê de outro país, realmente parece nonsense, né? Porque é meio pegar um bonde andando. Sim, é isso. Você fala aqui pegar um bonde andando? Não. Apanhar um autocarro em andamento? Não. Apanhar um comboio em andamento. É, é, é. Você fala ou não? O elétrico, o elétrico. Não, nós devemos apanhar em andamento, mas é o comboio, não é o autocarro, pois não, eu gosto de autobaralhar. Você fala apanhar o comboio em andamento? Ah tá, caramba. É mais difícil. Nenhuma das palavras é a mesma. A gente fala pegar o bonde andando. Sim. E vocês falam apanhar um autocarro em andamento? Um comboio. Apanhar um comboio em andamento. Apanhar um comboio em andamento. Eles falam pegar o bonde. E tem até a expressão. Pô, você tá pegando, quando alguém chega numa conversa que não entendeu e já quer dar uma opinião, as pessoas falam, pegou o bonde andando e quer sentar na janela, tem essa expressão. Ah, essa, acho que não é nenhuma que se compare a essa. Não, né? Ah tá. Porque é uma situação muito específica, né? A pessoa chegou, não viu o que estão falando, falou assim, ah, sabe o que eu acho? Calma, você tá pegando o bonde andando e quer sentar na janela. Há um dramaturgo inglês com o que eu trabalhei, a Gregory Moplin, mas isto não é só dele. Isto é uma ideia que é, não há nada mais subversivo do que uma sala de teatro. Porque nós sabemos que as outras pessoas estão a ver ao mesmo tempo que nós. E estamos a reagir ao mesmo tempo. E isso muda a forma como nós nos relacionamos. Ou seja, porque a empatia, quando nós estamos todos juntos, é completamente diferente quando cada um está dividido em sua casa a receber as coisas. Mas também é diferente do mega evento, em que como somos muitos, 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 cada um de nós não tem ligação a ninguém. Perfeito. E portanto, a dimensão de sentir-se a reação, de sentirmos a reação dos outros quando estamos a ver alguma coisa. E quem está a fazer sentir a reação, eu acho que tem a ver com essa comissão de que te estavas a dizer. Isso faz com que, como se as pessoas estivessem a pensar ao mesmo tempo. Nós sabemos que estamos todos a partilhar daquilo e a pensar naquela forma ao mesmo tempo. Perfeito. Eu acho que é. É perfeito. É exatamente isso. Eu acho que é um motivo de eu fazer teatro, que eu acho que é uma profissão muito política. Não tem como não ser. Claro. Até por causa disto. Exatamente. Você vai reunir um monte de gente no mesmo lugar. Toda aglomeração é também política de alguma forma, não é? E a multidão. Eu descobri nessa pandemia que eu gosto mais de aglomerar do que de ser ator, sabe? Tem uma amiga que fuma muito quando escreve. Ela escreve e só consegue se ver fumando. Ela resolveu, ela é roteirista, ela resolveu parar de fumar. E ela descobriu que ela não gostava de escrever, ela gostava de fumar. Ela teve que mudar de profissão. Ela descobriu que ela só gostava de escrever se ela estivesse fumando. E eu passei um pouco por isso nessa pandemia. Eu acho que eu não gosto tanto de atuar quando eu gosto de aglomerar, entendeu? Sabe como pessoas? É, de agregar. Parece que tem um trocadilho com o meu nome, a Greg, Gregório e tal. Mas tem uma coisa, eu gosto de agredir, assim, sabe? Juntar pessoas. Mais do que até de atuar. Se for atuar para ninguém ver, eu acho que não teria graça mesmo. Eu gosto de aglomerar e de juntar. E eu acho que a política também é uma arte da aglomeração, não é? Eu acho que a política também sofre muito com a pandemia e com a comunicação que é feita assim, isoladamente. Claro. Você agora como está fazendo? Você está do corpo a corpo? Sim. Nós não podemos fazer coisas com muita gente, mas o que nós temos feito é, por exemplo, fazemos também comícios, ou fazendo lá amanhã comícios não com muita gente, etc. As pessoas usam máscara, tudo normal. Mas também fazemos uma coisa que é reunir com pessoas de uma determinada situação. Ou seja, reunir com os vigilantes que estão com problemas laborais. Reunir com médicos, com enfermeiros por causa da pandemia. Claro. Reunir com grupos de pessoas. Não fazes uma coisa com muita gente, é verdade, mas estás com as pessoas e acaba, às vezes, por ter mais profundidade nas conversas e nos debates porque se está a falar daquela situação específica e as pessoas querem ser ouvidas e têm o que dizer, mas isso é que precisa de ser ao vivo. E eu acho que, na verdade, o isolamento das pessoas ajuda muito à falta de empatia. Sim, claro. E a falta de empatia, quer dizer, a esquerda precisa de fraternidade, não é? O resto é tudo vazio sem isso. Perfeito. E quando as pessoas ficam isoladas é muito mais fácil não sentirem empatia com os outros. Perfeito. Eu acho que boa parte da política do ódio que avança, é verdade que terá os algoritmos do Facebook a ajudar a rádio, etc., mas também é verdade, tem a ver com uma comunicação em que as pessoas não sentem o outro, não olham o outro nos olhos. Ou seja, dizem as coisas mais violentas contra pessoas, dizem coisas horríveis, que não seriam capazes de dizer se estivessem cara a cara com uma pessoa daquelas que estão a insultar. Sim. Porque aí haveria empatia. E, portanto, ou seja, deslaçar, não haver laço, está muito mais possível essa violência. Total. Aqui, não sei como é aqui, mas no Brasil as pessoas são muito viciadas em celular. Eu tenho a impressão que aqui também, não é? Sim. E elas passaram, eu acho que cada vez mais as experiências das pessoas são individuais. E isso é muito problemático para a política, porque cada um tem a sua própria narrativa individual feita só para ela, que ela vê numa tela só. As telas não são mais compartilhadas. Claro que era um problema também quando todo mundo compartilhava de uma narrativa só. E, sobretudo, no Brasil, por exemplo, a gente não tinha uma TV pública forte, então as pessoas compartilhavam a narrativa da Globo. Isso era terrível. Foi por isso que elegemos o Collor em 89. Então, era muito ruim para a democracia também. Mas a saída para isso não é a que a gente vive hoje, na qual cada um tem uma narrativa pessoal numa tela pessoal e a gente não tem uma experiência compartilhada do mundo ou de país. A impressão que eu tenho é que cada um vive num país que cabe na palma da sua mão, que é o celular. Então, a minha experiência de país é radicalmente diferente de uma pessoa bolsonarista, por exemplo, porque a gente não tem uma narrativa compartilhada mesmo. E o teatro é basicamente uma narrativa compartilhada por quem está lá, um filme. Enfim, arte é basicamente você compartilhar uma mesma narrativa. E obriga-te, ou seja, se estás a construir um objeto qualquer para ser partilhado por outro, estás a ter algum tipo de reflexão sobre o mundo em que estás. Exatamente. E isso obriga-te a pensar um bocadinho nos outros, no que é que queres dizer. Exatamente. E você é da geração Arrasca, não? Eu sou da geração Arrasca, que foi antes da geração Arrasca. Ah, é? Explica-se a diferença. Nunca entendi isso. Então, quando Cavaco se houveram primeiro-ministro, que foi o primeiro-ministro da direita, também havia muito dinheiro para tratores que vieram em Ferraris, na altura, do dinheiro do União Europeia que chegou. Exato. Antes desmantelou-se a agricultura, uma série de indústrias de pescas, naquela ideia de que Portugal havia de ser um país de serviços e importar tudo do resto da Europa, haver dinheiro para esses fundos, enfim. E houve uma grande alteração política em Portugal. Uma das alterações foi que a universidade passou a ter propinas, ou seja, passou-se a pagar. Eu sei que propina no Brasil tem sido... É outra coisa, está à UFA. Passou a ter mensalidades, pagamentos, para se estudar. Ou seja, de antes pagava-se um valor simbólico para uma pessoa se inscrever e passou a pagar-se um valor que já era real. O que teve, aliás, o efeito das bolsas de estudo, em vez de servirem para as pessoas poderem estar a estudar sem serem um peso para os pais, os pais que não podem sustentar os filhos a vida toda, os filhos terem uma bolsa para estar a estudar, não, as bolsas passaram a ser para pagar a universidade, em vez de ser para pagar a alimentação, os livros, a vida que é preciso. E quando isso começou, eu estava na universidade, eu estava a entrar na universidade, houve um grande movimento de luta contra a Cavaco Silva, na altura, o Ferreira Leite ministro da Educação também, e houve muitas manifestações, protestos, invadiram sessões oficiais, etc. E aí houve um editorial que ficou, que era a Geração Rasca, falar da forma como nós protestávamos, da forma desrespeitosa, de colocar em causa as instituições, tudo, enfim, as manifestações. E, portanto, o termo Geração Rasca surge aí. A seguir veio uma geração, que é a geração de quem trabalhou sempre a Recife Verde, que é sempre precário, de quem nunca teve direitos, que fez manifestações chamadas Geração à Rasca, que é uma citação com essa Geração Rasca. Nós já não somos só rascas, nós estamos à Rasca. Como eu trabalho, como a minha vida foi toda teatro e cultura, eu comecei a ser a geração Rasca e Arrasca ao mesmo tempo, porque não tinha contratos de trabalho, era tudo precário. Trabalhei 15 anos a Recife Verde. Rasca e Arrasca, parece uma música brasileira de algum ritmo obscuro. Vamos dançar um Rasca e Arrasca aqui, em Rádio Rosca. Mas o que eu acho mais bonito ainda agora, nessa chumbada do orçamento, que é ousada, mas eu sinto vendo de fora, que é uma coisa que eu sinto falta no Brasil às vezes, que é um tensionamento para a esquerda, do centro-esquerda. A gente está agora com o Lula se candidatando de novo, e que vem muito forte. Eu vou votar no Lula, com certeza? Ah, eu espero que o Lula ganhe. Eu também. Todos esperamos, assim, a esquerda está esperando muito. Claro, é grande. O que é muito bom. Ele conseguiu fazer com que todo mundo gravite em torno dele. Ele conseguiu mesmo por mérito próprio, com carisma. O PSOL não vai botar nenhum candidato às eleições, que é o equivalente, vamos dizer, ao bloco, assim, em algum lugar, não é? Claro. E é onde eu voto sempre, eu voto sempre com o PSOL. Esse ano o PSOL não vai ter candidato, provavelmente. Nem o PSB, que é o Partido Socialista, que também não é muito socialista, mas tem esse nome, enfim, é o Partido de Centro-Esquerda também, também não vai ter candidato. E o PCdoB? O PCdoB não vai ter candidato também. Ou seja, todos os partidos de centro, esquerda, até a esquerda, não tem candidato. Vai ser o Lula. Mas a situação política no Brasil é particular. É radical. Mas o que eu acho que é importante a gente lembrar, e vendo o exemplo de vocês, eu acho que é importante para a gente. A adesão ao Lula, ou a essa centro-esquerda, não pode ser automática e gratuita. E quando digo gratuita, não estou falando, obviamente, de um preço monetário, estou falando de um preço ideológico. Sim. Ela precisa ser tensionada, a esquerda. Como? Ela precisa... A gente tem que lembrar o tempo todo que ela é uma adesão estratégica, mas que pode pular fora do barco, a qualquer momento. E o que vocês fizeram foi usado, porque em geral é só dito e não é feito. E é importante lembrar que não é uma adesão automática. Não pode ser uma adesão automática. Não pode ser, até porque há um momento em que, quando a esquerda apoia ao chamado centro para ter uma solução diferente da destruição que a direita representa, que foi o que nós fizemos e é o que tem de ser feito. No Brasil é uma sensação muito mais radical, diferente ainda. Mas isso tem de ter uma consequência nas políticas concretas na vida das pessoas. Senão a esquerda vai acabar a alimentar a direita. Senão a esquerda diz, esquerda é isto. Está a fazer tudo menos o que é ser de esquerda. Sim, perfeito. Ou seja, o problema aqui é que como é que o bloco podia... Nós já tínhamos votado contra o orçamento no ano passado. Este foi o segundo orçamento que nós votámos contra. Como é que o bloco de esquerda podia... Mas como é que ano passado deu certo? Porque o Partido Comunista viabilizou. Ah, e eles têm maioria sem o bloco? Só o Partido Comunista? O Partido Comunista e o Partido de Animais e Pessoas, Animais e Natureza. E eles conseguiram a maioria? E hoje o Partido Comunista entrou junto, ele votou contra junto com vocês? Sim, eles fizeram o mesmo que nós fizemos. Ah, tá. Chegou à conclusão que pronto, há um fim de caminho. Porque a partir de determinada altura, nós durante algum tempo aprovámos orçamentos que deram passos que as pessoas perceberam. Ou seja, quem trabalha percebeu o que é que estava a ser feito. Estava a ser feito alguma coisa que dava a expectativa de uma balança mais justa no país para quem trabalha, não é? Tá. Que é o nosso papel. A partir do momento em que esses passos deixam de ser dados, como é que a esquerda vai viabilizar orçamentos que não são muito diferentes do que é que a direita faria? Isso é perder qualquer linha e é perder as pessoas, não é? Em última análise, se tiveres as políticas da direita, estás a fazer o caminho à direita. Estás a abrir o caminho à direita. Isso não pode ser feito. Portanto, isso foi o que determinou a nossa opção. E eu acho que é extraordinário que no Brasil haja uma grande união em torno do Lula. Acho que é bom que seja exigente à esquerda. Sim, porque um dos problemas de Bolsonaro, e eu tenho medo que isso aconteça aqui com o Chega, é que o surgimento de uma extrema direita desloca o centro todo para a direita. Então, os debates hoje no Brasil se dão entre bolsonaristas e petistas, vamos dizer. Só que o petista, o Bolsonaro é um extremista, não tem ninguém mais à direita que ele, eu não conheço. Então, nesse sentido, não tem como não chamá-lo de extrema direita. É curioso até que a imprensa no Brasil resiste em chamá-lo de extrema direita, que é outro erro. Mas é difícil saber, então, o que é extrema direita. Exatamente. Se o Bolsonaro não for extrema direita, o que é extrema direita? Pois é. Inclusive, ele, pergunte a ele se ele conhece, se ele acha que alguém está à direita dele. Então, não sei o que estou dizendo. Ele não vai saber citar ninguém à direita dele. Não tem ninguém à direita dele. Ele é de extrema direita mesmo. Embora a imprensa relute em chamá-lo de extrema direita. Não faz o menor sentido. Então, ele é extrema direita e ele costuma debater com pessoas de centro, que é o PT, que são chamadas de esquerda. Hoje, ele não costuma debater com ninguém, que ele não debate. Mas os bolsonaristas, os debates, quando tem no Brasil, eles são entre bolsonaristas e centristas, assim, liberais ou petistas, ou seja, quem tem centro de direita, quem tem esquerda. Ou seja, o centro hoje no Brasil é a direita, graças a Bolsonaro. E esse é o problema, porque se tu ficas com um debate que é, entre o que está, vamos manter o que está, ou destruir tudo pela extrema direita, é horrível, porque o que está não serve a ninguém. O que está é desigualdade, o que está é dificuldade, o que está é quem trabalha, está num sufoco, não vê como é que sair disto. Nós não podemos dizer às pessoas que eu escolho entre ficar tudo como está, ou uma extrema direita que diz que quer destruir tudo e não modificar tudo ainda pior, mas pelo menos canalizar a raiva e o ódio de quem é sendo desesperado, porque a situação já não serve. A esquerda não pode prescindir de ter programa alternativo ao centro. Ele vai afirmar. Mas eu acho que em Portugal o debate se faz à esquerda, porque a direita não tem muito programa. A direita esteve no tempo de atroar que há privatividade aos serviços públicos, a cortar salários, a cortar pensões. Agora vem às eleições dizer o quê? A nossa proposta é, como os salários são baixos, cortar mais os salários. A nossa proposta é, como a saúde está frágil, privatizar mais a saúde. Não, o que o Passos Coelho, o Portas, esse povo fez em Portugal, foi um grande serviço para a esquerda, no sentido de, assim, provaram a falência da austeridade na prática, né? Não tem ninguém em Portugal que vai defender, assim, vai ter, claro, malucos e tal, mas eu tenho a impressão de que aquilo ali foi mesmo um experimento muito mal fadado e a população toda percebeu, não é? Assim como percebeu a mudança, eu acho, por mais que tenha sido uma mudança sutil, poderia ter sido muito maior, eu acho que Portugal, nesse sentido, é um lugar em que a política de direita, austericida e tal, foi muito nociva e a população sabe disso, percebe isso e vota de acordo com isso, não é? Sim. O PSD e o, assim, eles estão muito mirados, não é? Eles tentam descolar, não é? Agora tentam não falar do que fizeram. A resposta da direita é sempre política. A economia de baixo salário. É, provavelmente, o que pode acontecer e me preocupa muito em Portugal, que aconteça, é o que aconteceu no Brasil. Por não ter uma resposta econômica, porque Bolsonaro nunca teve uma resposta econômica para o Brasil, ele nunca teve uma proposta econômica. Toda vez que perguntavam para ele de economia, ele dizia, não entendo nada disso. Pergunta lá no posto Ipiranga, ele dizia, fazendo menção a uma propaganda que tem, que é pergunta lá no posto Ipiranga, que é um sujeito que fala isso o tempo inteiro na propaganda, e ele chamava por isso o ministro da economia dele, o ultraliberal Paulo Guedes, de posto Ipiranga. Então ele dizia isso, pergunta lá, porque eu não sei nada de economia. Então ele conseguiu se eleger sem nenhuma proposta para a economia, nenhuma proposta financeira, nada que vai impactar o bolso das pessoas. Ele se elegeu falando de kit gay nas escolas, que é uma ficção, porque criaram um kit anti-homofobia nas escolas. Ele chamou esse kit anti-homofobia de kit gay, como se estivessem dando kits para as crianças serem gays. O meu grande medo para Portugal é que se repita e que o Brasil tenha sido, sabe, usem o Brasil como um laboratório, porque lá foi muito bem sucedido a estratégia de tirar da economia, porque sabem que lá eles perdem a batalha mesmo, porque eles não têm proposta, porque as pessoas sentem a miséria aumentou no Brasil e eles não têm proposta para isso, não sabem falar essa língua, não entendem, então eles não falam, eles deslocam para moral. E criam cases, eles, claro, dialogam com um desespero que as pessoas têm mesmo, às vezes não estão entendendo o que está acontecendo direito no plano moral, então ficam às vezes confusas com dados, com mudanças em relação a tratamento de gênero e tal, e usam isso e falam de identidade de gênero, que eles falam muito, que hoje em dia não tem mais homem, não tem mulher, eles falam muito de kit gay, como eu falei, eles falam muito, eles inventaram, precisam de uma ideia, que davam-se mamadeiras nas escolas em formato de pênis. Isso daí foi uma, e tem uma foto de uma mamadeira com pênis na boca, tirada de uma, provavelmente, como é que se diz? Uma sex shop, e tiraram foto daquilo e disseram que o PT... E disseram que o PT estava distribuindo nas outras escolas, isso pegou, assim, que nem chama no WhatsApp, porque o brasileiro é viciado no WhatsApp, da população, e o WhatsApp, diferente dos outros meios, você não consegue nem rastrear. Sim, não se consegue sequer... E nem sabe quem começou. Então, assim, o Bolsonaro se elegeu só com propostas para o plano moral, que não eram nem propostas, só combatendo gigantes que eram moinhos de vento, sabe? Então, o meu medo com Portugal é que a discussão vá para aí, assim... Eles tentam fazer isso em Portugal. Ou seja, nós temos um partido de extrema direita que tinha um programa que dizia coisas como privatizar a escola e a saúde, pois, quando veio a pandemia, percebeu que não podia defender isso, mudou o programa, ou seja, o programa não interessa. Eles dizem uma coisa hoje, dizem outra coisa no dia seguinte, mas que, na verdade, o programa econômico é ultraliberal, embora eles tentam esconder, e que vive de nunca explicar nada, de nunca dizer nada, de dizer que temos propostas para a corrupção que ninguém sabe o que são, porque, na verdade, eles são, em boa medida, financiados pelos mesmos que estiveram associados aos escândalos dos bancos em Portugal e às negociatas imobiliárias, etc. Portanto, o que eles querem, enfim, é nada. E depois criam mentira. Ou a melhor mentira que eles criaram-nos ultrapresistentes, que já choveu, foi a partir de uma... Eles agora também estão a utilizar a Espanha, não é? Tem muitas ligações ao Brasil, aos bolsonaristas, mas também com a Espanha, com o Vox. Ah, a Espanha tem o Vox, meu Deus. Então, eles estão alimentados, não é? Eu vi isso. E então inventaram que a Mariana Mortágua, que é a deputada do Bloco, e que teve um papel muito importante nas comissões de inquérito, teve, eu via, eu adorei assistir isso. Então, dizem que ela é financiada pelo banco, que ela ajudou a desmontar pelo Vexi. É absurdo. Por que que alguém disse uma coisa tão absurda, não é? Ou seja, porque dizem... Eu ontem ali no... Estava a ler no Twitter que a Mariana estava desaparecida. Passar duas horas a Mariana estava a debater na Cic Notícias e hoje de manhã estava numa reunião comigo. Mas eles dizem que a Mariana fugiu por causa da grande denúncia que eles fizeram dela ser financiada pelo Vexi. É absurdo. Mas isto roda no Twitter, coisas assim. Então, eu me pergunto como lidar, como é que vocês vão lidar com isso? Porque é mesmo muito difícil. Pelo seguinte, é um paradoxo, tá? Porque fingir que não vê, às vezes, é pior, porque acham que você está fugindo. Falar daquilo equivale, muitas vezes, a ressaltar. O problema é que a comunicação social, deles tanta centralidade, que nós não podemos fazer de conta que eles não existem. Isso. Porque senão nós vamos estar a aceitar a misoginia, a homofobia, o racismo. E nós não podemos aceitar isso, não é? Ou seja, não podemos aceitar essa rampa. Claro, temos que falar das propostas. Mas aí, também há o problema da alternativa política, não é? Ou seja, porque há muita ideia de que a esquerda não pode tensionar para conseguir mais conquistas, não pode exigir mais caminho, tem que se contentar com o que o Partido Socialista der, porque, se não se entenderem, é muito grave e vem a extrema-direita. Mas a extrema-direita só dialoga com o povo desesperado. E, portanto, só há povo desesperado se a democracia não responder, se não houver salário, se não houver serviços públicos. E, portanto, também não é... A esquerda não pode deixar de apresentar o programa, não pode deixar de exigir, não pode deixar de fazer caminho, por causa do fantasma da extrema-direita. Isso foi feito, aliás, em toda a Europa. Deslizou a política toda para a direita e a extrema-direita só cresceu. Perfeito. Sim, eu acho que existe uma bola de neve mesmo, que quando a percepção das pessoas que a direita cresceu, aumenta, aumenta também a própria direita e todo o debate passa a acontecer mais para lá. Tem um livro que eu adoro, que não foi publicado, infelizmente, no Brasil, não sei se foi aqui, que é Don't Think of an Elephant, sabe? Não Pense Num Elefante. Já ouviu falar? Já ouvi falar, mas não li. Mas eu não sei se está editado cá, porque eu ouvi falar o título em inglês. É, pois é. É uma pena. É um cara muito bom, do Lakoff, não sei se fala um L-A-K-O-F-F. É um cara muito bom e ele tem uma teoria espetacular. Ele é um linguista. E ele diz que não pensar num elefante equivale a pensar num elefante. Você não consegue falar para alguém assim, não pense num elefante. Já estamos pensando em um elefante. Você vai pensar num elefante? Claro. E ele fala disso e ele aplica a política, dizendo que, sobretudo a direita, usa muito bem essa tática, que é quem escolhe o campo do debate, ganha o debate sempre. Quem escolhe o lugar em que ele vai ocorrer, ganha. Foi isso que o Bolsonaro fez. Ele escolheu o campo moral e a esquerda foi até ele debater com ele nesse campo e perdeu, porque ele que escolheu aquele campo. Então, quando ele fala, por exemplo, vocês distribuíam kit gay nas escolas, quando ele obriga o Haddad a vir a público e falar assim, nós não distribuímos kit gay nas escolas, nós distribuímos kit anti-homofobia, o Haddad perdeu, porque as pessoas vêm e ligam. Haddad, kit gay, Haddad só aumenta aquilo. Então, quando alguém te obriga a dizer que uma coisa é falsa, ela está te obrigando a dizer a coisa, e você já perdeu. Então, acho que o paradoxo mora muito aí mesmo. Como lidar com isso? A questão é que, se há uma matéria em que devia existir um entendimento, um entendimento de barreira sanitária contra a extrema direita, é, para além de não se recuar nada nos direitos, mas é obrigá-los a debater no campo do que querem fazer ao país, no campo da economia, no campo dos serviços públicos. Isso é difícil, porque o centro acaba muito por não lhes exigir esse programa. Exatamente. Às vezes, talvez, por não ter tantas diferenças como devia. Exatamente. E, nesse sentido, o Lula está dando um pouco uma aula para a esquerda no Brasil, o que ficou meio... Porque a gente cai nas armadilhas do Bolsonaro, porque são armadilhas impossíveis de não cair. Quando ele diz, por exemplo, que a vacina causa SIDA, como é que você vai não combater isso? Eu preciso, como humorista e como... Não só porque é um absurdo, mas também porque eu tenho um serviço que é um humor jornalístico e tal, a gente tem que explicar que não causa e tal, e tem que, ao mesmo tempo, bater nisso e rir disso. Ele obriga a gente a falar... E o Lula, o que ele tem feito muito bem é não cair nessas provocações e bater na tecla de todos os dias, que é a única coisa que deveria estar sendo dita nesse país, no Brasil, que é que tem pessoas morrendo de fome. Enquanto tem pessoas morrendo de fome, todos os outros assuntos são supérfluos. E o Lula vem falar isso, toda vez que a gente fala na televisão, ele fala sobre isso. E é uma fraqueza mesmo, Bolsonaro, porque no governo dele o Brasil voltou a passar fome. Só isso já, para mim, mereceria o tribunal de Haia, sabe? Mereceria que ele fosse julgado mesmo. Para além do que ele fez na pandemia, que 600 mil pessoas morreram porque ele boicotou a vacina, porque ele obrigou as pessoas a ir para a rua e ficava incentivando as pessoas a aglomerar, enquanto não havia vacina. Enfim, só por isso ele já mereceria, claro, pela pandemia. Mas para além disso, antes da pandemia já, o Brasil tinha voltado ao mapa da fome, esse mapa da fome que o Lula tinha tirado alguns anos antes, o Lea Dilma. Então, só por esse fato, ele já mereceria, para mim, ser julgado por genocídio. E o Lula fica lembrando disso, que é muito importante da gente lembrar, sabe? Da miséria mesmo, assim. Mas é bom, nós vamos para o Brasil um bocadinho como um filme terror. Eu fiquei acordada, porque ficou a diferença horária que foi durante a noite, a ver aquela votação do impeachment. Eu não queria acreditar no que eu estava a dizer. É, aquilo foi um show de horrores. Não, foi horrível, horrível, horrível. E depois houve uma série de gente que tentou convencer que o Bolsonaro não ia ser assim tão mal, ia ser normalizado. Como também com o Trump, não vai ser assim tão mal, vai ser normalizado. E, na verdade, é sempre pior ainda. É. É sempre pior ainda. E é preciso dar esse exemplo também no resto do mundo. Estão a ver esta pessoa que diz que quer combater a corrupção, mas que, na verdade, não mostra nenhum projeto para o país e é até financiado pelas pessoas ligadas aos esquemas de corrupção. Estão a ver, vai fazer o mesmo que o Trump e o Bolsonaro não vai resultar. E é desgraça. Eu acho que isso tem de ser feito. Tem alguma preocupação com a forma como a comunicação social lida, porque não faz isto. Não. Nem cobra. Ou seja, não cobra metade do que cobraria a outro partido. Não é. Das incongruências, da falência da proposta. Teve um jornalista no Chile que enfrentou muito bem o Caste, que agora está no Chile crescendo. Estão chamando-os de Bolsonaro chileno, mas, enfim, é o mesmo estilo, assim. E que o jornalista perguntou, fez uma pergunta ótima, que é esse tipo de coisa que eu acho que a gente tem que lembrar dele o tempo todo, que é, o que você acha do regime cubano? Cuba, para mim, é a maior ditadura que já aconteceu, nós temos que romper com ela. Por quê? Porque eles rompem com direitos humanos e tal. Sim, e do chinês? O chinês, enfim, não é uma democracia, mas, assim, você acha que há direitos humanos igual lá? Não, não há, você é a favor de romper relações igual a mais? Não, não há. Então, na verdade, você acha que tem um preço a sua ideologia, não é? Você acha que direitos humanos, se o país for grande... lhe se pagaram, está bem. É, quanto custa os seus valores, sabe? E o cara começa a ficar... E esse tipo de contradição, eu acho muito importante a gente encontrar neles. Vocês têm uma coisa legal aqui em Portugal, que eu acho que nós não temos no Brasil, que é, vocês tiveram 74, vocês tiveram... abriu 74, tá? a Revolução dos Crados, o Brasil não teve Revolução dos Crados, não teve abriu 74. A nossa ditadura terminou com a famosa anistia geral e restrita, com grandes salários para torturadores, e prêmios para eles, e, sei lá, praças e ruas com o nome deles, e teve uma transição para a democracia suave demais, em que a gente, em momento nenhum, parou e falou assim, isso que a gente teve foi mal, o que nos une que nós não queremos isso. Tem uma piada boa que acabou de me ocorrer, uma piada boba, na verdade, velha, mas que acabou de me ocorrer, do Rabino, uma piada judaica. Rabino foi o único sobrevivente de um naufrágio, ele foi parar numa ilha deserta, 30 anos depois encontro o Rabino lá, com uma barba até aqui e tal, e ele tinha construído uma sinagoga de um lado da praia e outra do outro. E perguntam pra ele, por que nesses 30 anos você fez duas sinagogas? E ele disse, porque naquela lá eu não vou. Eu acho que Portugal fez um pouco isso com a ditadura salazarista. Em 74, vocês olharam praquilo e falaram assim, não sei o que nós somos, mas pra cá eu não vou. Entende? Em abril 74, vocês definiram muito bem o que vocês não queriam. Claro que tem gente contestando, mas houve um pacto consensual e, sabe, que o Brasil nunca teve um pacto consensual pela democracia, nunca a gente definiu a coisa mais óbvia do mundo, que é assim, democracia é bom, ditadura é mal. A coisa mais óbvia do mundo o Brasil não fez, nunca responsabilizou os torturadores, nunca responsabilizou. Em Portugal, eles foram fugidos pro Brasil, inclusive, todos. Então, os responsáveis pelo regime, eles saíram envergonhados. Teve um até que parece que fez cocô nas calças, tem essa história, não sei qual. olha que maravilha isso. Pra mim, é isso que tem que acontecer, eu não quero que eles sejam presos, eu não quero que eles sejam, eu digo, enforcados em praça pública, não é isso. Agora, o cocô nas calças é o mínimo que você quer pra um sujeito, pro ditador, entendeu? e no Brasil não proporcionamos essa diarreia. Infelizmente, entende? E eu acho que todos os problemas posteriores da nossa democracia vêm daí. A gente não teve, a gente não fala como vocês dos valores de abril, a gente não tem os valores de 88, sabe? Ninguém conhece os valores da nossa democracia, como vocês, tenha preço, salvo exceções, tenha preço pelos valores de abril e isso me comode. Porque é também uma coisa que, claro que as gerações mais novas, quer dizer, eu tinha nove meses quando foi 25 de abril, certo? Portanto, não me lembro. Mas há uma série de gerações que viveram não só essa diferença e esse pacto de ditadura é mau a democracia que nós queremos, como viveram o período revolucionário, em que perceberam que era possível o povo construir coisas solidárias, coisas para si. E isso é extraordinário, não é? Um período revolucionário, eu vivo, os meus pais foram muito empenhados no período revolucionário, etc., em campos muito politizados. Mas há umas histórias que eu gosto muito, que não é dos meus pais, que é da minha sogra, que não viveu o período revolucionário assim, que estava a dar aulas numa aldeia muito pequenina, em Trás-os-Montos, e que, no período revolucionário, porque eu acho que é um exemplo disso, de mudar a vida, ela foi dizer aos soldados, aos militares, que queria uma creche na terra dela. E o padre não queria a creche. E as mulheres saíram à rua e disseram que queriam a creche. E foram lá por a creche. E aconteceu. Ou seja, e essa experiência de construir os serviços públicos, de construir as coisas, das pessoas se terem envolvidas para resolver problemas, eu acho que ainda está presente em muitas gerações em Portugal e é muito importante. Acho que, às vezes, o que nos está a faltar é que as gerações que não viveram isso saibam que isso é possível. Saibam que isso é possível. Isso já foi feito e pode ser feito outra vez. as pessoas podem decidir fazer as coisas de uma maneira diferente. Agora vamos resolver isto. Mas essa memória ainda é muito presente em muitas gerações. E eu acho que esse orgulho de ter construído o Serviço Nacional de Saúde, de ter construído a escola pública, de ter construído, construído a democracia, quer dizer, um terço das mulheres eram analfabetas. Ou seja, esse caminho que foi de construção, eu acho que pode ser valioso para o que a gente tem de construir. Perfeito. Quem não esteja um escritor brasileiro que eu adoro, que é Antônio Calado, que ele fala sobre a China, ele fala sobre a muralha da China, que descobriu-se que a função dela, mais do que realmente proteger a China, porque ela está num lugar que não protegia precisamente, que a China cresceu para um lado, enfim, ela não teve tanto essa função historicamente quanto a função de construir a China. Porque o país inteiro, durante gerações e gerações, se empenhou na construção da muralha. Então a muralha serviu não para ser construída, ela serviu para ser construída. O processo de construção da muralha era o objetivo da muralha da China, porque foi na construção coletiva da muralha que o país foi inventado. Então, eu sinto que abriu, aconteceu um pouco isso, sabe? Ela foi uma construção, uma invenção de Portugal, em algum lugar. De um Portugal novo, enfim, inclusive, um dos problemas do Brasil com Portugal é o fato de que o Portugal que o Brasil conhece é pré-74. Sim. Tá? E que, claro, tem sua graça, não é só Salazar, sabe? Tem o Fado, incrível, tem o Vira, tem coisas que, assim, eu acho que tem seu valor como cultura, cada um, claro, tem o seu, mas assim, eu acho que tem seu valor, claro, mas o Brasil, a imagem que a gente tem ainda é de um país muito católico, conservador e tal, porque é de, na época, os imigrantes portugueses que a gente conhece vieram antes dessa época, ou vieram por causa de 74, justamente. Então, é curioso, a primeira vez que me chocou quando eu vim a Portugal foi ver o amor que Portugal tem aos valores de abril e como isso é comovente para mim. ver um país que se reinventou coletivamente e que escolheu se reconstruir com novas bases. Uma única vez no Brasil e decidi, já foi há muitos anos, e eu era muito nova, e decidi não estar com o grupo com que tinha ido. Primeiro que eu vim em Ouro Preto e depois indo ao Horizonte, depois que quando fui para Salvador, tinha uma amiga que vivia em Salvador e eu decidi visitar essa minha amiga e afastei-me das pessoas com quem eu estava, que era um grupo que tinha portugueses e gente um pouco de todo o mundo, era uma coisa internacional de teatro, apanhar um autocarro para ir visitar a minha amiga. E eu achava que me tinha entendido bem com toda a gente até aí. E em Minas eu realmente entendi-me bem mais ou menos com toda a gente e depois eu estava sozinha a tentar descobrir onde é que era um autocarro para não ser onde. Ninguém percebia o que eu dizia, ninguém, absolutamente ninguém, eu não me conseguia explicar e como eu tenho um metro e meio e tinha 20 anos parecia que tinha 10. Tadinha. Então as pessoas ficavam todas aflitas à minha volta porque havia uma criança claramente estrangeira e perdida no meio do Salvador da Bahia e levaram o senhor do ônibus. As senhoras levaram o ônibus, certo? E o senhor do ônibus parou em frente à casa onde eu ia e ficou a vez atravessada para ter o preferido de chegar. Que bobo! A viagem mais segura da minha vida. Ai, que legal, cara! Está vendo? Os brasileiros não são tão maus. Eu estava esperando um final trágico para essa história. Não, não, não. Foi ótimo. Acharam que eu era uma criança estrangeira perdida e as pessoas uniram-se para proteger. Foi muito bonito. Adorei. É, acho que nós fomos cuidadosos um pouco para um lado. Sobretudo os mineiros, o DVC Mineiro.